Arte e Tecnologia Digital, esse foi o tema abordado durante o segundo seminário Arte Açú, realizado pelo Grupo de Pesquisa e Tecnologia Arte e Educação do IFMA. O seminário tem como principal objetivo adaptar tecnologias que foram criadas para outros fins dentro do contexto artístico. Esse ano o objetivo do evento é discutir as questões relacionadas às relações entre arte e tecnologia. Como as tecnologias digitais criadas para outros fins são apropriadas pela arte e pela educação em arte. O evento de caráter científico foi aberto ao público interessado em conhecer um pouco mais sobre este tipo de arte no Maranhão. É muito belo olhar a sociedade pensante de São Luís reunida buscando novos ares, juntando o novo e o antigo em busca de um novo horizonte, de viver um novo nas artes de São Luís. O primeiro seminário aconteceu em 2013 de forma experimental, mas a partir de agora vai entrar no calendário do Instituto Federal do Maranhão. Este ano foi realizado no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho e contou com a presença de uma professora da Universidade de Brasília, que ministrou uma palestra sobre eliminar da imagem estética e arte computacional. Já apresentei alguns trabalhos envolvendo o game, a ideia de gamificação da arte, onde há participação lúdica do espectador na obra de arte, com intervenção urbana, alguns trabalhos também para a web. Obrigado.